Um mensageiro, uma informação, demorou quase 4 bilhões de anos para chegar até... E o que dizia essa informação é o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Este vídeo é um oferecimento do game World of Tanks. O World of Tanks é um jogo gratuito para PC e conta com mais de 100 milhões de jogadores no mundo. O jogo possui mais de 550 tanques de guerra, tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques e artilharias. Sempre tem um jeito novo de jogar o jogo. Você pode sair dirigindo por campos abertos, escalar montanhas, se esconder em florestas, correr pelo deserto e batalhar em zonas urbanas ou industriais. Esse é o tipo de jogo para chamar os amigos, fazer aquele plano e desenvolver estratégias para destruir seus inimigos em mais de 40 mapas diferentes. O jogo possui grande inspiração e fundamento histórico para criar os tanques de guerra de forma mais autêntica e fiel à realidade. Você vai se sentir como se estivesse comandando um tanque de guerra de verdade. Você pode ganhar experiência no jogo, modificar e fazer upgrades no seu tanque. Criar um verdadeiro monstro de metal pronto para a guerra. E além disso, o jogo possui um servidor local. Ou seja, você pode jogar com o mínimo de ping possível no Brasil. E não para por aí, porque o pessoal do World of Tanks está sempre ouvindo o feedback dos jogadores para trazer melhorias no jogo e melhorar ainda mais a experiência de vocês no game. Então, o que é que você está esperando? Faça o download do World of Tanks agora mesmo no primeiro link que eu deixei aqui embaixo na descrição. E enquanto você estiver fazendo o registro lá no jogo, utilize o código TANKTASTIC que está aqui na tela para ganhar 7 dias de conta premium. 500 de gold e o tanque de guerra T-127, soviético Tia 3. Beleza? Então fica aí a dica de game para vocês e quem sabe a gente se tromba por lá. Imagine um objeto que nasceu de um evento extremo do universo e viajou em velocidades próximas a da velocidade da luz pelo universo por bilhões de anos, tendo a sua última parada, a Terra. Pense na quantidade de informações que este mensageiro cósmico poderia nos fornecer sobre seus quase 4 bilhões de anos de viagem atravessando o universo. Parece história tirada dos quadrinhos da Marvel Comics, né? Mas a verdade é que muito do que vemos nesses filmes e quadrinhos usam como base descobertas científicas como a da história que eu queria contar para vocês hoje. Existe um objeto capaz de tal viagem. Esse mensageiro cósmico é um neutrino de alta energia. Os neutrinos de alta energia são partículas fascinantes e difíceis de capturar. E os cientistas acreditam que elas são criadas pelos eventos mais poderosos do cosmos, como fusões de galáxias e material caindo dentro de buracos negros supermassivos. Eles viajam em velocidades próximas da luz e raramente interagem com outra matéria. Por exemplo, neutrinos podem atravessar estrelas, pedaços de rochas e outras galáxias inteiras. Pode atravessar até você. E sendo assim, os neutrinos podem viajar sem maiores dificuldades por bilhões de anos-luz. Neutrinos de alta energia vindos da profundeza do cosmos atingem a Terra a todo momento. Mas até pouco tempo atrás não tínhamos como saber de onde eles chegavam. Não sabíamos de que parte do céu eles tinham vindo até nós. Mas por meio de anos de trabalho e dedicação, nossos instrumentos possibilitaram que os astrônomos fossem capazes de identificar a fonte de um neutrino de alta energia vindo de fora de nossa galáxia. Este neutrino havia viajado 3,7 bilhões de anos em velocidades próximas à da luz antes de ser detectado na Terra. Era o neutrino de origem mais distante que a gente conhecia. Enquanto esse neutrino viajava, a vida na Terra emergiu, dando origem às primeiras bactérias, fungos, plantas e animais. Até que um dia um desses animais, nós, foi capaz de detectar a sua existência. Ao terminar a sua viagem, o neutrino colidiu com um átomo em um bloco de gelo na Antártica e cuspiu outra partícula de alta energia, chamada de muon. Então ele desapareceu para sempre. Chegava ao fim a sua saga de quase 4 bilhões de anos. Ele desapareceu, mas não antes de entregar a sua mensagem. Em 22 de setembro de 2017, o Observatório Ice Cube Neutrino, no Polo Sul, foi capaz de detectar sinais de um neutrino atingindo o gelo da Antártica. Ele tinha uma energia de cerca de 300 trilhões de elétron-volts, mais de 45 vezes a energia alcançável no acelerador de partículas mais poderoso da Terra. Anos de refinamento do equipamento nos permitiu descobrir de que parte do céu o neutrino veio. Agora poderíamos saber a sua história. Sabíamos para onde olhar. O primeiro telescópio a olhar para a direção indicada foi o The Fermi Gamma Ray Space Telescope, que revelou um aumento de emissão de raios gama em uma galáxia ativa bem conhecida. E no momento em que o neutrino chegou à Terra, esta galáxia ativa é de um tipo chamado de blazar, onde um buraco negro supermassivo, com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, lança jatos de partículas em direções opostas, quase na velocidade da luz. Blazars são especialmente brilhantes e ativos porque um desses jatos aponta quase em direção da Terra. Outros telescópios ao redor do mundo foram apontados para a direção determinada pelos instrumentos do Ice Cube. E eles encontraram o sinal fraco da galáxia natal do neutrino, o sinal do blazar, emitindo seu clarão de energia eletromagnética em direção da Terra. Este blazar está acelerando neutrinos a enormes energias e os lançando em direção de nosso planeta. Foi lá que o neutrino detectado pelo observatório Ice Cube em 2017, nasceu e partiu para sua viagem de 3,7 bilhões de anos entre as estrelas. A nossa história como espécie é apenas um pequeno momento perto da jornada dessa partícula, que veio descansar aqui na Terra, nos dando a oportunidade de reconstituir a sua história. E aí, gostou do vídeo? Gostou da informação? Então aproveita aí e se inscreve no canal, clicando no botão que está aqui abaixo. E lembrando que para baixar gratuitamente o game World of Tanks é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!